Eu e você Eu sou um simples assim Me vejo em você Você já tá gravado em mim Eu e você Eu e você Eu e você Por você Eu vou ao fim do mundo Porque o infinito é perto Pra quem sabe amar Pode passar a vida inteira Procurando alguém Mas quando se dá valor A mulher que se tem Ganha as chaves no seu coração E começa a amar E é um caminho sem volta Só tem uma direção É fazer como eu E chegar no seu coração Dizer amor bom dia E te beijar como a primeira vez E foi assim que a gente fez Eu e você Dois num só coração Um flash no sorriso Que elimina a minha direção Eu e você O céu vai dizer Um sim pra mim nós dois Eu e você O violão e a lua Fazendo tocar Mudar beleza a sua Talvez as palavras não saibam cantar O amor que temos juntos pra sonhar Com você Eu vou ao fim do mundo Porque o infinito é perto Pra quem sabe amar Pode passar a vida inteira Procurando alguém Mas quando se dá valor Amor é que se tem E ganhar as chaves no seu coração E começa a amar É um caminho sem volta Só tem uma direção É fazer como eu E chegar no seu coração Dizer amor bom dia E te beijar como a primeira vez E foi assim que a gente fez É um caminho sem volta Só tem uma direção É fazer como eu E chegar no seu coração Dizer amor bom dia E te beijar como a primeira vez E foi assim que a gente fez E te beijar como a primeira vez E te beijar como a primeira vez